E estamos de volta, voltamos aqui na sua telinha, estamos aqui com o nosso Bang na TV e agora com o Papo Nerd. E aí, seu Thales, como é que você quer começar agora este papo? Ah, então vamos começar pela DC, porque afinal de contas o pessoal fala que o Thales nunca fala da DC, então a gente vai agora fazer você se entupir e dobrar sua língua. Vamos falar da DC aqui, pronto. Vamos falar da DC. Pois é, meus amigos, a DC... Está descendo, eita, meu Deus. Mais uma dessa eu vou embora. Está brincando, você já se abriu agora. Está brincando, está brincando. Estou brincando, a DC vai subir agora. Se você não mora nesse planeta e não sabe sobre o Snyder Cut, vamos lhe atualizar sobre um pouquinho do que está acontecendo. Para quem não sabe, o Snyder Cut vai ser a nova versão lá do Liga da Justiça, feita pelo próprio Zack Snyder, que já dimitiu que o filme terá mais de três horas e meia e que irá beirar quase quatro horas. Bateu o Senhor dos Anéis. Dá para fazer dois filmes, inclusive. Bateu o Titanic, bateu o Senhor dos Anéis e Avatar. E bateu também o irlandês também. O irlandês, né? Caramba. Então ele vai ter perto de quatro horas e ele já começou a soltar algumas coisinhas que ele já está trabalhando na parada. E, bem, o grande vilão do filme, que para muita gente é... Tô nem aí. Era o Lobo da Estepe. Exato. Na versão do Joss Whedon, que foi horrível. E o que aconteceu? Agora... O Snyder soltou uma imagem da concepção dele, do Lobo da Estepe. E, cara... Sim, mas o Lobo da Estepe, na versão dele, está mais sombrio. Está bem mais sombrio. Bem mais sombrio. E o Lobo da Estepe, ele não vai ser o vilão propriamente dito. Ele vai ser o cara que vai trazer o anúncio do vilão, que é o Darkseid. Exato. Então, assim, aquela cena inicial que a gente viu na versão do Joss Whedon, que mostra, por exemplo, os antigos deuses. Você vê que até Zeus está ali no meio enfrentando. A galera tem um lanterna verde ali, lembra daquela cena? Exato. Quando está explicando. Aquela cena faz parte do corte do Snyder. Não, o próprio Snyder disse que ele tinha a ideia de introduzir o Castelo de Marte. Para quem não conhece também, que ele às vezes é conhecido como Ajax, né? Que é o Castelo de Marte que a gente conhece lá naquela animação da Liga da Justiça. Que ele é muito poderoso. E que, inclusive, ele já estaria na Terra Disfarçada e era um dos militares. Exato. Na versão dele. Então, essa versão do Snyder tem personagens novos, essa versão do Snyder tem cenas que muito... O Snyder falou que o filme foi todo picotado e que apenas 30% do filme, do que ele gravou, foi para o ar. Ah, ele deu uma... Foi para as telas. O resto foi de Oz Whedon, que já filmou tudo, inclusive o bigode. Não, tem uma frase do Zack Snyder que foi muito interessante, que ele falou durante o evento da... Aquele evento que teve da DC. Ele comentou assim... Perguntaram a ele, né? Ó, tu vai aproveitar algumas das imagens que o Josh Whedon gravou. É ele... Não, antes eu taco fogo nelas. Antes eu tacar fogo no filme do que usar qualquer imagem que ele tenha gravado. A treta foi plantada. Ô, Josiel, procura as cenas aí da Liga da Justiça. Não só a cena de invasão até Míster, como também a... Que aquela sequência foi uma sequência bacana. Aquela sequência é do Zack Snyder. Exato. É uma das poucas sequências que está do Zack Snyder. Olha, o filme você consegue notar claramente o que é Zack Snyder e o que é Josh Whedon. É. O que tiver colorido, está tudo certo. A gente sabe que é de Josh Whedon. O que tiver mais sombrio, o Zack Snyder. Porque a DC é sombria. Tem jeito que... Também sabe que eu fico perdavida com o fã chato da DC. Aí eu falo mesmo de vocês. Eu posso falar. Como o Marvete, eu estou de fora, eu vejo. O fã chato da DC, ele pede. Ele é exigente. Aí os caras entregam uma coisa sombria. Aí reclamam. Tá sombrio demais também. Peraí, bicho. Se decida. Porque eu acho que a pegada da DC é mais sombria do que a da Marvel. Sempre foi. Os heróis da DC, eles são deuses. Eles são heróis que são mega overpower, poderosos. Mas sempre... A Marvel não. A Marvel é mais humana. São mais humanizados. Exato. Sempre teve essa relação. Desde os quadrinhos antigos. De época de ouro, de época de prata. Exato. Aí eu comecei lendo DC. Porque parece um pivetão. Eu li a DC. Depois eu comecei a ir para a Marvel e me identifiquei melhor com o Zack Snyder. Para mim, o Zack Snyder fala sobre preconceito. É bacana. E você vê que na Marvel também tem os personagens cósmicos. Que são tipo deuses. O Thanos é um deles. Tem personagens poderosos. E assim, traçando um paralelo, você nota que no caso DC, eles são tratados como deuses. Muitas vezes adorados. Novos deuses, inclusive. A Diana é tida como uma nova deusa. Muitas vezes adorados. Inclusive, em alguns poucos arcos muito bons, é que eles são odiados. Isso. Porque a gente tem, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas lá, que tem aquelas tretas lá. É o Injussi. Mostra também que o Superman é corrompido. Mas na Marvel, normalmente, eles têm uma pegada mais humana. E quando aparece alguém muito poderoso, normalmente ela é visto como inimigo. Exato. Mesmo se o herói é visto como inimigo. Tipo, o Hulk da vida e por aí. É uma das coisas que me atraem, agora eu posso falar publicamente aqui, que faz eu ser mais Marvel. Porque eu acho que a Marvel, ela puxa para um... Eu não vou dizer realidade, porque aí tem que ter suspensão de descrença, né? Para quem vai gostar disso. Mas a Marvel, você entende que... Torna mais humanos. Torna mais humanos. Por exemplo, o Marcelo pode estar andando ali na rua, tropeçar, cair em cima de um tonel radioativo. Ô, minha aranha, paga boleto, cara. O que é mais real que isso? E pega pizza. Então o Marcelo pode cair, tropeçar ali num tonel ali de uma usina e cair nele um aparado radioativo. Aí do lado vem chegando uma abelha, ele vira o abelhudo. Entendeu? Agora ele passa a ter poderes de uma abelha. Isso é Marvel. A DC não, você já é um metal humano. Você quer levar a minha picada? Ô, você já é poderoso. Você... Ah, enfim. É muito apelão. Eu gosto de algumas coisas da DC, mas tipo, me cativa mais a Marvel por causa disso. Agora no cinema eu acredito que a pegada sombria tem que ser mais levada a sério mesmo. Sabe? Por exemplo, o Esquadrão Suicida do David Ayer, o corte dele original que iria para o... O trailer dele? Era sombrio. Sombrio, aquele Coringa do... E bacana. É, é. E bacana. Aí ele vai lá, o Warner... E atrapalha o cara, velho. O primeiro trailer que o David Ayer que foi feito, o pelo David Ayer que passou, me vendeu o filme, cara. Exato. Eu fiquei, caramba, esse filme vai ser ó, pip, pip, palavrão. Tá ligado? Tipo... E aí quando chegou o resultado... Aí tudo virou uma novela malhação. Tudo colorido na tela. Com musiquinhas assim, sabe? Aí era uma música do Eminem, que é massa, Eminem. Mas tudo bem. Era uma trilha sonora pop-team que eu fiquei, meu irmão, quer isso? Acabaram com o filme. Não, do nada, é porque é o seguinte, o David Ayer estava dando uma pegada, aí do nada, virou... Aí o Warner chegou e disse, ó, muda tudo, bota tudo colorido. Calma. Do nada chegou o Warner e falou, olha, eu quero um Guardiões da Galáxia. Só que mais alegre, porque até Guardiões tem cenas melhores. Não, porque se você parar pra pensar, é o quê? Muita comédia, trilha sonora bacana, e não sei o quê. Eles tentaram transformar em um Guardiões da Galáxia. Exato. E, ironia do destino, o novo diretor do Esquadrão Sucida é James Gunn, de Guardiões da Galáxia. Ah, caramba. Só que ele vai fazer um filmaço, pode ter certeza. Só que tem uma diferença, James Gunn, ele é um cara que ele tem visão, ele não, assim, por exemplo, o que é que eu quero explicar, ele não tem a visão limitada. Então, ele sabe trabalhar da forma X, da forma Y, da forma Z. Então, se ele achar que vai ficar mais adequado, uma parada um pouco mais sombria ali, ele vai fazer um pouco mais sombrio. Ele vai fazer, mas aí agora estão dando liberdade de carta branca pra ele, né, que não fizeram isso pro David Ayer. Fizeram, como o Batman vs Superman, caiu no limbo, a galera meteu o pau até os fãs já descer em Batman vs Superman, aí a Warner vai lá no Esquadrão, ah, muda tudo, porque Batman vs Superman deu errado. Foi muito sombrio. Então, muda tudo. Com, digamos, o sucesso, né, do Snyder Cut, finalmente, depois de tanto aclamarem, o próprio David Ayer chegou no Twitter pra galera, é, galera, que tal vocês começarem a pedir, então, um Ayer Cut aí de Esquadrações? Release the Ayer Cut. Ele meio que soltou, assim, do cantinho, aí todo mundo olhou e disse, não. E ele chegou a comentar que tem, não, ele chegou a comentar que tem algumas cenas que ele filmou que não foram pro ar. Cara, Tales, Tales, o próprio Jared Leto comentou que só de cenas do Coringa, ele gravou duas horas e meia, tem duas horas e meia de gravação do Coringa. E a gente só viu cinco minutos dele em tela. Pois é, e ele mal ficou cinco minutos do filme. É, e péssimo, né, porque, assim, péssimo que eu digo assim, o pouco que ele apareceu foi péssimo. Mas, assim, não vou nem dizer que o pouco que ele apareceu é péssimo, tipo, escolheram só o pior dele. É, o suficiente. Porque ele é um puta ator. Sim, mas é o suficiente pra ser taxado como o pior Coringa de todos os seus. Pois é, velho. Desculpa, cara, mas é o que ficou. Porque escolheram o que foi pra tela. Esse, esse que tá aí, poxa caramba. Não, esse, ô, Josiel, você tá de sacanagem, tô falando do pior Coringa, você bota o melhor? Pois é, velho. Eu tô falando do pior, que é o Jared Leto. Esse aí, cara, Joaquim Fenix, briga de tapa com o Heath Ledger, pra ver quem é o melhor Coringa. Não, ainda acho o Heath Ledger mais Coringa, sabe, ele me dá mais medo. Eu não, assim, eu comparo o Joe, sabe por quê? Porque cada um tem uma pegada diferente. É, sim. Aí eu não consigo definir. Esse é mais realista, né, esse é o universo mais realista. Aí eu não consigo dizer, esse é melhor que esse, entendeu? Assim, como tem propostas diferentes, eu boto o Joe de mesmo patamar, tá ligado? É, eu concordo. Que porra. Mas, ó, eu concordo. Desculpa. Não, mas isso aí tá liberado, até o Faustão fala, pô. Por louco, meu irmão. É, então, falar disso é um abraço pro Ed Gamba, que teve aqui, fechou do burguinho aqui no cenário, foi bacana. Mas, ó, voltando à Liga da Justiça, então, a gente vai ter o corte novo. Sim, você botou os Coringas, foi? Tá, então bota na tela aí. César, cara. Pra esquerda, pra direita, deixa eu dizer os nomes. César Romero. César Romero, primeiro. Venceu o Batman em uma disputa de surf. É, da esquerda pra direita, da série clássica, né, de Adam West. César Romero, depois o... Jack Nixon. Icônico Jack Nixon, só com seu sorriso, que nunca deixa de tá sorrindo lá e tal. Aí no meio, pra mim, o melhor é esse do meio, tá? Rifle, dá até medo. Aí vem o lunático maluco lá do... Poderia ter sido bom, mas... Não, cara, eu não enxergo o Coringa tatuado, eu não enxergo. O Coringa é um cara sociopata demais pra se tatuar, deixar alguém tatuar ele. Ele tem que ser todo lisinho, sem tatuagem. Tá ligado? Então, é estranho você ver o Coringa tatuado, você vê uma cena lá, ele ajeitando todas as faquinhas. Eu falo, não, isso não é o Coringa, velho. O Coringa entra num corão, cheio de bagunça. Tem uma cena do Jack Nixon, cara, né, quando ele fez aquele Batman. E ele dançando no museu? Não, cara, é dançando ao demônio na luz da lua. Isso. Cara, tem uma cena dele, porque pra mim foi muito icônica, que é a primeira vez que bate água nele, porque ele tem realmente o rosto branco de verdade e ele usa maquiagem pra ficar como uma pessoa normal. Ele tava com a maquiagem cor de pele. Exato. Aí quando ele passa o pano, fica o branco aparecendo. E aí tem uma hora que jogaram água na cara dele, começou a desmanchar, aí fica o negócio todo desmanchando assim, aparecendo branco por trás. Que ficou muito bom, cara. Ficou bem feito, é Tim Burton, né, o cara sai, não dá uma fora. Quando Tim Burton ainda, porque... Não, para com isso, para com isso, não vai falar mal o Tim Burton, que eu não vou deixar não. Não, cara, ei, 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 nos últimos dez anos, Tim Burton entrou no modo automático que tá... É, porque o cara tá ricaço, né, é o problema do comodismo, tem gente que acaba... Esse sim, obrigado, Jô. Não, aí... Obrigado, José, eu esse pra mim... Esse, eu não tenho uma vírgula pra reclamar. Ainda chega comendo camarão na faixa dos outros, ó, esse, e aí o sorriso desse, foram cicatrizes, velho. Sabe, tipo, já é de... Não, é, e veja só, olha só, olha como ele foi bem construído. Veja só, não foi contado em nenhum momento a origem dele, certo? Hum, precisa. Calma, alguém se incomodou com isso? Não. Sabe como? Sempre em que ele aparece, ele conta uma história diferente pra cicatriz. Sim. Então, automaticamente, já pensa, ah, é um doido. Exato. Uma dessas histórias tá certa. O problema é esse. Ou nenhuma delas, de repente. Mas que são cicatrizes, não. Mas ele sempre conta uma história diferente pra elas. Então, você simplesmente aceita que ele é doido e pronto. Então, você não faz mais questão de saber a origem. Exato. Cara, foi muito bem construído, cara. Sim, sim, sim. Pena que o ator nos deixou tão jovem, né, cara? E era um puta ator, né? Isso aí a gente tem que discutir. Ele vinha, ele tava numa época em que ele tava vindo crescendo. Ganhou o Oscar depois de morto. Pois é. Foi o melhor ator com o adivante? Foi o melhor ator com o adivante. Roubou a cena do Chris Bader. Não, naquele ano ele rapou todas as premiações. Pois é. Globo de Ouro, o que foi. Não, mas não é nem essa cena. Mas, enfim, volta pra Liga da Justiça, só pra acabar aqui. Essa cena daí, do lápis. Vou fazer o lápis desaparecer. Meu irmão. É genial, cara. Bicho. Sabe? Enfim, Cuxa Fanola, pra mim, é um dos melhores diretores. Sensacional. Gosto muito da pegada dele. Mas, ele tá fora do DCU. E é o que eu tinha falado no vídeo que eu fiz no nosso canal. Que o DCU talvez volte depois do filme, do corte do Snyder. Talvez isso que a gente esteja vendo aí volte. Eu sei que o Batfleck aí, do Ben Affleck, tem gente que não gosta do Batman dele. Eu acho que a caracterização, pra mim, é a melhor que eu já vi. Cara, eu gostei. Cara, eu fui um dos que... Ele é um Batman... Eu vou ser sincero. Bombado, velho. Eu vou ser sincero. Na época, quando escalaram, eu critiquei. Eu não. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Depois que eu vi o resultado, eu... Rapaz... É, pô. É igual o Batman do Cavaleiro das Trevas, da animação e dos quadrinhos. Não só isso. Você vê ele usando cada vez mais a influência dele de Bruce Wayne. Cinza e preto. Não, a influência dele de Bruce Wayne pra poder dar uma detetive. Ele se infiltrando lá no submundo lá e dando, como fosse fazer apostas lá e aproveita e raqueia o negócio lá e não sei o quê. Que é o tipo de coisa que o Batman faz nos quadrinhos. Sim, eu quero mandar um abraço pro Moesio que tá assistindo e o Moesio com certeza concorda comigo. A gente conversou sobre isso. Melhor uniforme, melhor capitalização do Batman. E olha que eu gosto do Batman clássico do Tim Burton, mas esse cinza com preto... E sabe por que essa parada, digamos assim, de Cleveler, de armadura, começou? Foi lá no Tim Burton, sabe por quê? Era borracha no Tim Burton. Não, é, mas era borracha, mas era como se fosse uma armadura, né? Que ele colocava. Mas sabe por que isso começou? Porque o Michael Keaton, ele não é um cara alto e forte. Aí tinha que deixar ele mais... Tinha que deixar ele mais imponente. Ele é baixinho. E aí começou com esse lance de armadura e postegou pra frente. Aqui não. O Ben Affleck já tem altura. No caso, é. E o Ben Affleck deu uma... Eu tava até gordinho assim fazer o Batman, mas velho... Ele deu uma bombada. O Batman tá um par de braço do Batman, não perde nada pro Superman físico. E no estilo do Batman bombadão de Cavaleiro das Trevas. É isso que eu achei massa, né? É isso que eu achei massa. Eu achei muito parecido com o Batman dos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas. Agora uma coisa que eu achei... Tá sombrio essa máscara hoje, José. Agora sim, né? Teve o lance da voz. Aí tem a parte mecânica, que a voz saiu mais grossa. Mas é até compreensível. Porque o Batman de Chris Bell, ele tinha que forçar a voz pra falar mais grosso. Ele ficava rouco no final da vida. É, não sei o que. Beleza. O do Michael Kitten era a mesma voz. Não dava nada. Que eu achava merda. Você vai pra animação, é a voz do Márcio Seixas. É Márcio Seixas? É o Márcio Seixas que eu gravava ele aqui no Batman Animated Series. Isso, que pra mim é a melhor voz do Batman é do Márcio Seixas, né? Depois a gente fala sobre o Márcio Seixas... Que tem o famoso vídeo lá que pegaram várias cenas, um monte de palavrão que ele soltou. Uma voz grossa. Naquela voz grossa que ele soltou vários palavrões, aí botaram o sendo o Batman falando em várias cenas. É sensacional esse vídeo. Pena que o Márcio Seixas não dubla mais o Batman, porque tem polêmicas. Rolou até um dossiê na internet dele, a gente não vai falar aqui. Se você for, ó, a gente não vai falar. Procure dossiê Márcio Seixas, pronto. Infelizmente, rolou uma treta pesada dele com o Guilherme Briggs. Me entristece, porque eles trabalharam juntos. E eu gosto dos dois. Eu sou fã dos dois. Eu não tô aqui pra defender ninguém, não. Eu sou fã dos dois. O dublador do Batman e o dublador do Superman. Putz, velha, acabou. Aí quem ganhou nessa foi o Guilherme, que continuou ele com o resto da equipe, a que faz a Diana, a Mulher Maravilha, esqueci o nome da dubladora. Só que assim, foi uma folha. Aí o Márcio Seixas ficou isolado. Ele hoje só ensina, né? Ele só leciona a dublagem. É, hoje ele leciona. Infelizmente, o que dubla o novo Batman, eu esqueci o nome do cara, mas não dá. Que é, inclusive, o cara que dubla ele nos jogos. Não gostei da voz. É o chumelão. É o mesmo cara, mas não gostei. Ele dubla também toda a série Arca. É uma voz, mas assim, sabe? Ele faz uma voz rouca, mas não é aquele vozeirão grave do Márcio Seixas. Na verdade, falando dublagem, velho. Tem sim. Pra falar em dublagem, uma dublagem boa é tudo, né? Então a gente viu aqui, a gente tava assistindo, a gente tava assistindo aquele, o novo da animação da DC, Apocalipse. Hum, sim, sim, Batalha Apocalipse. Que dublagem péssima. Meu Deus, que dublagem péssima, velho. Eu assisti ele no áudio original. Aí tavam falando tão mal da dublagem. Não, pera aí, deixa eu conferir como é que tá. Caramba, fiz bem. Aí você agora quer polomizar, né, José? Você gosta, né? Porque eu, sinceramente, eu acho que esse Batman não vai se encaixar no DCU. Vai ser um filme isolado, fechadinho. Eu acho que esse filme não entra no DCU. Eles devem puxar o Ben Affleck de volta, não sei como. Não, o Ben Affleck, ele vai regravar. Então. O Ben Affleck, mas ele, mas ele, mas ele, mas ele, mas ele, mas ele. Já assinou o contratinho. Mas se dá certo, é isso que eu tô falando, porra, traz a galera de volta. Sabe, o filme do Aquaman foi tão bom. Aquaman deu certo? Vocês gostaram do Aquaman, vocês aí? É irado aquele filme, velho. Pra mim é o melhor. Depois é Mulher Maravilha. Porque Mulher Maravilha é massa. Tem um gnomo aí que fica reclamando de Aquaman, mas a gente ignora ele. Não, a Dama discuta comigo direto, dizendo que Mulher Maravilha é melhor que Aquaman. Aquaman vem em segundo. A Dama pensa, aí eu brigo com ele, eu falo que ao contrário, os dois são excelentes. Mas eu acho que Aquaman, pelo contexto de tudo, é muito bom. E James Wan, velho, a direção. Eu sei que a Paris Jakes é muito boa, mas a Paris Jakes errou em escalar o Professor Lupin pra ser o... Era em escalar o Professor Lupin pra ser o... Aquaman deu certo. Shazam deu certo. Mulher Maravilha deu certo. Tá rápido, Josi. Tem três bons acertos aí. Shazam deu certo. Exato. Tem três bons acertos. O Homem de Aça é bom também, cara. Não fala mal. Sim, eu gostei. Eu gostei do Homem de Aça. Só que é o quarto na lista. É o quarto. Pronto. Os melhores. Tem quatro filmes realmente que deram certo, cara. Que você poder construir um universo com um. Esse filme é incrível, velho. Esse filme do começo ao fim. Em a trilha sonora, como a forma Atlântida é mostrada pra gente, sabe? Até as piadas pontuais, quando ele fala, eu podia ter feito xixi no artefato pra poder fazer funcionar a imagem do rei. Mas, velho, esse filme é tudo que eu esperava de filme do super-herói da DC. Ele consegue ser sombrio. A luta dele contra o rei do oceano, né? Sim, sim. É bacana. É a questão de pegar... E, cara... A jornada do herói dele é diferente porque ele tem que resgatar o trono perdido. Ó, ó, trono de Atlântida. Ele tem que resgatar isso. E eu vi uma coisa que eu nunca vi na minha vida nesse filme, que foi o Dolphin Lando me atuando. É isso. Caramba, Dolphin Lando atuando. É o que eu tô falando, o filme... Caramba, eu nunca vi ele fazer atuação, cara. E muito bem, e muito bem. Exato. James 1 extraiu bem uma coisa que ninguém conseguiu. Eu tanto que não reconheci ele na hora. Aí, vamos defender com a mãe. Eu não reconheci. Pronto, vamos trazer o Jason Mamboa aqui ao vivo. Jason Mamboa, ele está se preparando pra fazer um filme que ele vai ser um sobrevente de guerra, por isso que ele perde um pouco de peso. Muito bem, cara. Ele está falando bem do seu filme, cara. Vai ser bacana. Vai, vai. Conumbinais. Sensacional sua participação aqui, Max. Muito obrigado. Mas, ó, eu não esperava aparecer o Max aqui, mas tá igualzinho. Falta alguns quilos, mas tudo bem. Não, eu falei, pô, ele tá passando por um processo que ele vai fazer um filme que é sobrevente de guerra. Gente, olha isso, a forma que Atlântida foi mostrada, tipo, não vou dizer naves, porque são, tipo, submarins parecendo tartarugas. Eu fui pro IMDB pra checar se era o Dolph Lander e mesmo ali, cara. Não, então, o filme é muito bom, é excelente, até as criaturas de fosso. Cara, pronto, as criaturas de fosso, o James Wan quer fazer um spin-off delas. É, e o Eddie Warren tá no filme. É como o Inter-Cean. Quer dizer, o James Wan sabe trabalhar com ele bem. Então, assim, ó, a forma que Atlântida foi mostrada, esse filme, pra mim, ele tem uma, ele mostra o, a jornada do herói de uma forma diferente. Como eu te falei, ele vai resgatar um trono, ele era tido como aquele filho, sabe? Bastardo. Bastardo. Entre aspas. É, exato. E ele vai e prova que o de sangue mesmo não vale um centavo e ele, sabe? Ó, eu tô aqui, tô mostrando, nesse caso não, o pau, o tridente. Agora, tem uma coisa que eu quero ver no cinema. Ah, os haters. É. Vocês falaram mal que Aquaman e Mera não shipparam aí, porque falaram mal da, me foge o nome da atriz agora, mas falaram... Amber. É isso. Eu não lembro agora. Que os dois não, 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 eu discordo, eu achei que não precisa romantizar tanto, a gente já sabe que eles são um casal dos quadrinhos. A galera reclama de tudo, bicho. Eu gostei deles dois. Não só isso, talvez mudem pela continuação dela, por conta toda aquela treta que dela e Johnny Depp aí na justiça e tal. Ou a raia, velho, ou a raia negra tava assim, ó velho, essa cena de plano, esse plano sequência aí também é uma aula de James Wan, como se faz o plano sequência, você sabe que isso foi gravado sem cortes, né? Ó, tá mostrando o plano sequência, deixa rolando, Josel, sem corte, ó lá, não tem corte, a câmera tá correndo com ela, vem com ela junto, ó lá, vamos lá, vem com ela, e o que que acontece? Enquanto ela tá, ó pra isso, velho. Você imagina um erro aí, volta tudo do início, ó, aí a câmera se afasta e continua a cena lá, aí já chega em outro plano onde segue a outra cena. Quer dizer, isso é, isso é uma aula, Spielberg consegue fazer uma cena dessa com o primor, aí você vê o James Wan, diretor da nova geração, dando aula também. Isso me alegra, porque a gente não fica dependendo só do Spielberg. O Spielberg uma hora vai aposentar, então tem que ter novos diretores que saibam fazer, eita, que essa queda foi aí. Eu quero muito que a Warner libere as criaturas de O Poço pra fazer um spin-off pro James Wan, cara, quero muito que ele faça isso. Sim, sim, a maior experiência da minha vida foi ver esse filme na CSTP, eu me arrepio. Eu vi esse filme, 3 mil pessoas numa sala enorme, com, tá vendo o telão do Drive vindo aqui? É pinto, o telão do auditório cinemar, que eu não devia nem dizer o nome, mas enfim, é porque é o nome do auditório, gente, foi mal. É gigante, e tipo, 3 mil pessoas gritando a cada cena desse filme, então assim, foi uma experiência que eu levo pra vida, foi até melhor do que eu ter assistido Star Wars, eu sou fã de Star Wars. Cara, e assim, velho, a ADC, ela faz acertos, cara. Olha aqui, olha aí um, pô. Agora, só que a galera só lembra dos erros. Isso, é porque eu tô falando, fã de, ó, corta aqui, corta aqui pra mim, fã da ADC, vocês, não são todos, mas uma boa passada, vocês são chatos. Agora, eu quero... Para com isso, aceita o filme, pô. Ó, saiu aí, é porque eu não gosto de geralmente colocar no site, tá? Pausou bem, pausou na... É, eu não gosto de colocar no site quando a parada é pouco provável de acontecer, porque existem sempre aqueles sites que botam as fofocas, as, as, digamos, as... Antes de provar se é verdade, né? É, nem se é antes, é só aquela coisa, tem pouca provável de acontecer, ou então é só uma, como eu posso dizer... Ah, você poderia ser um pouco nosso amigo Peter, pô. Né? E aí, Ned Trunks? Ah, Thales aqui. Não, fofoca não, que eu estou... Mas ele, ele, olha, você vê que ele faz vídeos, eu acho bacana isso nele, tem coisa que nem aconteceu, mas... Pra fazer clickbait safado, safado. Ah, putz, calma, eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso. O Marcelo foi na ferida logo, ele já vai estourando. Mas é, mas é, mas é, mas é. Mas faz sucesso, né? Eu não gosto de fazer, cara. Eu entendo você, eu entendo. O Bang não trabalha com clickbaits. Quando eu olho a notícia que eu sei que, tipo, aquilo provavelmente não vai acontecer, principalmente quando eu vejo que a fonte não tem credibilidade, eu não publico. Aí você vê uma porrada de gente publicando. Fonte Arial, né? É, Fonte Arial 12. Aí eu ainda tiro onda, não, vai botar Comixão porque fica mais engraçadinho. Times New Roman, né? Velho, estava saindo até um tempo, um texto atrás, aí uns rumores de que estava sendo negociado um novo Constantine já. Sim. Não se confirmou nada. É, então... Já tem duas semanas e o pessoal noticiando que já estava certo. Não teve canal falando aí um monte. Não, falando que estava em negociação. Gente, olha, a gente até pode fazer... Isso é uma coisa que bem tocada nesse assunto, que a gente vai falar um pouco... E eu sou fã de Hellblazer, cara. Eu sei, eu sei. Se fosse sair um negócio disso, eu era o primeiro a estar lá na final. Eu sei, eu sei. Mas você não é tão chato como o Adamar, que diz que John Constantine não é o Keanu Reeves. E vice-versa. Cara... Porque ele tem que ser inglês. Não é porque ele não é loiro, tem que ser inglês. O Adamar diz que faz parte. Cara, eu não tenho problema com aquele filme, cara. Eu não tenho problema. O Adamar tem todos. O meu... Assim, o único problema que eu acho é que ele não deveria se chamar Hellblazer. Porque ele é um bom filme. É, Constantino no caso, né? É. Ele... Porque ele é um bom filme. Ele é um bom filme. De ação. Só que ele não tem nada dos elementos, assim, de arcos clássicos dele. E o pouco que tem é muito diferente do que aconteceu. Foi mal adaptado. Foi mal adaptado. Mas quando você... Mas é um bom filme. Mas é um bom filme. E que tem... Se você pegar, analisar todos os elementos ali de forma... Agora eu vou botar o monóculo aqui da onde o professor... Adamar. A semiótica da parada tem muita coisa simbólica ali que é muito bacana. Eu já li um... Depois de qualquer coisa, quem quiser me pergunta aí em off que eu dou o link do artigo explicando o que significa cada coisa que aparece, o que é aquele círculo, o que é aquela... Sim, o símbolo que está no... No caso, a semiótica. O que é aquele símbolo que ele tem no braço, que é o enxofre da purificação. Enfim, toda simbologia é fantástica. Só que são coisas que não tem na HQ. Então, aí o que é que acontece? Se você partir do princípio que aquilo ali não é constantinho, é tipo filme... É tipo Neo caça-demônios. Pronto. Neo do Matrix caça-demônios. Aí você... Pô, é um filme massa. Não é isso? É um bom filme. É um bom filme. Bom, mas a gente... Só falando do Bang aqui, antes da gente... Ah, que está chegando a nossa hora. O pessoal fala, às vezes, que a gente não... Você falou de notícias aí que prefere que o Bang não faça clickbait. É uma coisa que não é só do Marcelo. O canal da gente em si não trabalha dessa forma. A gente prefere levar uma coisa que, de fato, seja verídica, que realmente está acontecendo, do que levar uma especulação só para ganhar views. A gente não... Não faz questão desses views, não é isso, Marcelo? A gente prefere que dialogar com você é uma coisa que realmente vai contra o problema. O Snyder Cutty foi confirmado? Aí sim, vamos fazer um vídeo sobre o Snyder Cutty. E sobre esse negócio aí do Constantine, sabe por que começar a falar isso? Porque na entrevista, o Kennery falou que gostaria de voltar a ver o personagem. Pois é, então daqui a pouco se... Ah, ok. Então se o Will Smith falar que gostaria de reviver o Constantine, o Constantine, não. O Hancock, de novo. Hancock 2 confirmado. É, velho. Sabe, eu acho que não quer dizer nada. O ator só dizer que gostaria porque ele foi massa. E ainda vão dizer que o Jaden Smith também ia estar junto. É, daqui a pouco tem canal que vai mais longe, viu? Tem canal que viaja na tiquinha assim, dá uma derrapada e diz, ó, vai ter Hancock no MCU. Tá ligado? Ele vai aparecer no MCU. E a namorada vem, que ela também é poderosa, né? Ela também vem. Putz, que ela ganhou Oscar, caramba. Deu branco agora. Não, agora deu... É Charles Teron, pô. Foi Charles... Foi sim. Caralho, foi Charles Teron. Ela que fez a... Caramba, eu não tinha me ligado nisso. Ela fez a namorada dele. Caramba, eu não tinha me ligado. Que ela tem poder, ela tem poder também. Sim. Ela é mais forte que ele, inclusive, ela pega uma Scania e toma nele, assim. É, só que o problema é que quando os dois estão juntos, eles começam a perder os poderes. Exato. Entendeu? Ó, você tem que mostrar essa... Eu gosto desse filme. Eu gosto desse filme. Não é ruim, não. É porque a... Pronto, ó. Pra mim, um grande erro desse filme, que pra mim seria erro se fosse Constantine. Lúcifer está no filme. É, não precisa, né? Não precisa. Não, Lúcifer deixou o inferno na história da HQ. Mas o Mamon apareceria, né? O inferno é governado por três outros demônios. E Lúcifer tá na Terra. Por aí. Desfilando, né? Não, filografando. Ok, Lúcifer filografando. É sério, a HQ do Lúcifer é fantástica. Por falar nisso, você gosta de Lúcifer, a série, não? Não. Eu não queria tocar na ferida. Não. Mas gosta? Ela é engraçadinha, mas não é a HQ. Ok. E não é, assim, se pelo menos ela tivesse seguindo a história... Tem gente agora que tá falando, você tá louco, tá louco? Tá dizendo, tem gente escondemando você. Se pelo menos cheguisse a história da HQ, por mais que enfiasse um monte de comédia como ela faz, Ok, eu ficava de boa até. Mas não... Não rola, né, Marcelo? Não rola, não rola. É, ó. Voltando ao Snyder Cut, pra gente encerrar, vai ter o novo visual do Lobo da Estep, não sei se tá aí. O José pode achar. Ele botou ainda há pouco. Botou só o Lobo, pronto. Esse é o novo visual do Lobo da Estep, novo designer, totalmente diferente do que... E foi pro filme. Tem um antigo pra mostrar? Tem um antigo pra comparar? E que esse é muito mais parecido com aquele holograma que apareceu no Batman vs Superman. Porque já foi criado mais ou menos o esboço. Exato. Porque tava na mão do Snyder. E pra quem não lembra, tem um holograma que o Batman pega no Batman vs Superman. É muito mais parecido com esse aí. Aí eu volto a bater na tecla, velho. Direção muda tudo no filme, velho. Ó, Círculo de Fogo. Círculo de Fogo vai passar no Drive-In. Deixa eu fazer uma champa aqui pro pessoal, um abração pro pessoal do Celebrity que teve aqui. O 1, que é fantástico. Vai ter o 1, de Guilherme Del Toro, que dispensa apresentações. E assim, no 2, ele não tá na direção. Por isso que o 2... Bota... Não existe pra mim o 2. Não existe. O 2 botou até um elenco legal e tudo bem. O John Boyega, que tá no Star Wars, né? Pois é. Mas o John Boyega fazendo o filho do Pettencorp, que é o... Mas não dá, velho. Sabe, as roupas dos robôs passaram a ser Transformers. Então todos tão rápido. Nesse Círculo de Fogo, você vê, cada passada demora. Você vê que sente o peso do tamanho do Jäger. Que é... Tem o tamanho da torre da... Tem o tamanho da torre da telas ali. Inclusive, pessoal, isso existe... Tem uma explicação científica pra isso. De um objeto muito grande, a gente tem a sensação dele estar se movimentando devagar. Isso é científico. Se tivesse um robô gigante se movimentando... Essa seria a nossa percepção dele, dele estar andando devagar. Lentão, mas lá pra ele ele tá bem rapidão, mas ele tá lento. Aí você vai no filme e vê Transformers. Eu vi ali vários Megatrons. Eu fiquei, ah, velho, para com isso. Decepticons e... Pronto. A versão... Ó, essa é a versão nova. Nossa, velho, assustadora. O Zack Snyder acerta, viu? É a versão antiga. Pelo amor de Deus, velho. Não, tudo bem. Mas ficou... Ah, eu não curti, não. Poxa. Um carvainhaco meio múrso. Amassaram a cabeça do tubarão martelo e colocaram na cabeça dele? É uma pelanca ali, uma coisa meio pelancuda. Não gostei, não. Ele volta com armadura, com machado e volta pra versão... A versão que vai pro corte. Cara, a versão dele... Outra coisa é um monstro. Exatamente. O logo da step é um monstro, tá ligado? E não é um capacete. Isso faz parte do corpo dele. Cara, se eu acordasse de madrugada, passasse no corredor e visse um negócio desse no espelho, meu amigo, eu nunca mais voltava pra minha cama. Por falar em... A madrugada, eu disse de brincadeira, né? Que eu ia colocar posteiros novos e vou colocar posteiros novos, né? Você viu que eu botei um pó, Annaline, esse aqui vai ser de certeza no lugar do Star Wars. Eu mostrei o poste da freira. A Annaline fez, não vou na sua casa. Eu não vou na sua casa. Nunca mais eu preciso estar indo na sua casa. Annaline, você é muito frouxo. A gente queria filmar, Annaline vendo filme de terror. Tá ligado que tem um daqueles postes da freira que ele é... Daquele que é de visão por perspectiva. Que aí de um ângulo ela tá na uma freira normal, a medida que você vai andando, vai mudando pra aquela... Onde tem pra comprar, né? Tô brincando, não vou botar... Embora eu goste do filme, mas eu não vou colocar... Eu acho que se a gente fosse colocar um filme de terror pra representar o exorcista, aquela cena do Padre Mery chegando com a iluminação. Não precisa mostrar nada. Aquilo ali já... Só a luzinha do quarto acesa e ele chegando com a maleta de truques, né? Mas então, tá empolgado pra Liga da Justiça versão Schneider? Cara... Ou tu tá na toa de boa? Não, é o seguinte... A Dama do Esquino tá segurando a onda. Não, foi o seguinte, eu não era a favor antes do lançamento. Não era. Você acha um desrespeito, né, com o Dio Azulinho, né? É, mas já que vai ter... Ok, vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Ah, vai ver. Então vai fazer a assinatura do HBO, tá sabendo, né? Não! Não vem falar de Palmflix aqui nesse programa de novo, por favor! Não vem falar de Palmflix. Bicho, ó, faz um cálculo rápido aí. Se você vai fazer é 10 contos, 12 contos da Amazon Prime. 30 e lá vai bolinha, 40. A Amazon Prime sumiu pra 12, foi? É, teve um reajuste aí, quase 12 agora. Aí você vai pra... Tem que conferir meu cartão. Netflix, 30 e pouco pra 40, dependendo da quantidade de pontos, mas o básico é 30 e pouco. Aí você vai fazer Disney Plus, que quando chegar aqui não vai chegar por menos de 30. Não, parece que saiu preço oficial por 28 e pouco. Acertei, quase. Eu tenho que checar, porque eu não tive tempo de ver, mas parece que saiu. 30, bota aí, mais 30. Aí já tem 4 assinaturas, né? Desculpa, mas esse é o preço oficial América Latina. Então, mas vai botar no papel. Aí você tem o do HBO, bicho, Crunchyroll, que a gente, no nosso caso, tem que ter. 6, aí daqui a pouco, ah, elas são a série irada no Hulu. Aí você, mais 30 contas, bicho, peraí. Vai parar onde isso? O HBO Max já colocou aí na conta também? Também, HBO Max. Aí tem o da Fox, que tem gente que não sabe, mas tem o Fox Premium, que tem séries específicas. Então, se você for pegar, fazer uma apanhada de estudo, o PowerPoint tá massa. Aí você pega uma bolsa, coloca um potinho de vaselina e vai dar uma volta na praia. Popcorn Time, Popcorn Time também. São aplicativos que a gente não indica, que pode fazer mal o seu computador. Não, mas todas essas coisas estão disponíveis em uma locadora específica chamada BitTorrent. Meu Deus do céu, ainda bem que esse programa é local, não passa... O Josiel tá gostando aí, ó. Essa é a famosa locadora do Paulo Coelho. Não é pra falar em torrent. Eita, falei de novo em torrent. Torrent, torrent, pronto, pronto, foi ok. Torrada, torrada. Torrada, pronto, beleza. Não posso falar nisso, mas é sério, sem brincadeira. Eu acho que hoje você tem que escolher aquele que você mais acha o custo-benefício. Eu tenho a assinatura da Amazon Prime. Agora eu tô tentando sair pra voltar pro Netflix, porque tem umas coisas bacanas. E a Amazon Prime tem muito toksatso legal pra assistir. Tem. Tem Jasper, o intro de Rádio. E eles estão começando a investir também, não só em séries novas, como também estão começando a investir em animes. É, mas como... exato. Mas como um bom Marvete que sou, eu vou largar essa galera e vou fazer Disney Plus, porque vai vir uma enxurrada de série da Marvel, então vou ter que fazer Disney Plus, vou ter que fazer, tem que fazer. Mas eu quero ver o filme do Disney, voltando ao assunto. Então, mas eu não vou assinar. Eu vou na tua casa quando tu assinar o HBO, eu vou assistir lá. Mas tu me empresta a conta, a senha. Ah, não ri não, esses caras tão rindo. A galera, tu não faz isso não, tu também. Tu não pega a cena aí, ó. Compartilha a cena. Ô, Josia, por favor, você abre aí no YouTube, bota assim, música, tema, piratas do Caribe, deixa rolando aí. Ok, ok, tá bom. Mas então, eu tô empolgado, porque eu gostaria de ver a versão do Snyder, eu gosto de direção, tu até me comentou isso no vídeo passado. Sim, sim. Tu aqui no canal é o que mais preza pela parte técnica. A gente assiste o filme com o olho, tu assiste com um e meio, tu vai ali olhando a parte de trás. Tá errado, tá com defeito. Porque eu gosto na boa direção. O exorcista do... O exorcista... Ok? Eu também quero a cena. Os caras colocaram. Olha pra isso, velho. Olha pra isso. Tá, ok. Quem fizer aqui do Disney Plus, a gente vê quantos pontos podem a gente negociar aí, ok? Sem pra não. Caramba, que estranho. Esse usuário aqui, ele conectou ontem nesse IP, hoje nesse, anteontem foi nesse outro IP, há dois dias foi nesse outro IP. E o pior não é isso, é que quando o Netflix é coisa de brasileiro, né? Peraí, essa mesma... Isso é coisa de brasileiro. Essa mesma cena já conectou em 62 IPs diferentes. É coisa de brasileiro, porque lá nos Estados Unidos, cada um faz o seu próprio Netflix. Até porque lá é barato. Eu vou comentar um caso de um conhecido meu que mora no Canadá. Ele assistia... Ele paga o HBO e assistia com a esposa, Game of Thrones, né? E o que aconteceu? No domingo ele tava trabalhando, ele trabalha em hospital e ele não pôde assistir ao vivo. Aí ele, pô, já paga esse negócio. Ele se sentiu no direito de ir lá e baixar o episódio, na segunda-feira, poder assistir com a esposa. Aí quando chegou a conta de internet, veio com um aviso junto. Olha, chegou o nosso conhecimento que você, talvez você não saiba, mas alguém utilizando o seu IP, baixou um arquivo tal, que violou o direito de copyright, tal, tal, tal. Não será feito nada. Mas se isso voltar a acontecer, infelizmente, teremos que cessar o nosso serviço a você. Lá? Lá, no Canadá. É aqui, meu amigo. Diga aí, por conta de um episódio de Game of Thrones, o cara recebeu uma advertência da TV. Aqui já é diferente. Da, 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 do internet. E eu tô super empolgado, tá? Espero que realmente faça, porque tá todo mundo agora em cima do Snyder Cut. Espero que faça juiz aí a tanta expectativa positiva. Se der certo, com certeza, a gente vai ter um DCU. Eu não tenho dúvida disso. Eu já falei isso no vídeo e tô dizendo que vai dar certo. Depois eu faço outro vídeo de novo. Inclusive, quando eles se abusaram do DCU, eles podem pegar e fazer o Flash Point pra fazer um reboot de tudo. Então, aí o filme do Flash, que foi pessimamente aproveitado daquele Flash, nada contra o Ezra Miller, eu gosto dele. Mas eu ainda não sinto que ele foi mostrado como o Flash que a gente conhece. Sabe? Vai ser mostrado ainda, eu acho que num filme próprio. É, o que apareceu é que assim, ele ainda tá se descobrindo. É, o raio dele já é azul, né? Que é o nível de velocista que o raio é mais rápido. Isso explica na série do Flash. Tem, tem. Não é o raio amarelo ainda. Então, o Snyder já botou o Flash Overpower. Só que, enfim... Ele ainda não sabe usar parada dele. Sabe, sabe contar piada muito bem. Ah, isso aí. Vamos ensinar, enfim. Ó, tá aqui em nossas redes sociais, facebook.com.br canal Bang Original. Você segue a gente lá no nosso Facebook. Embaixo, Instagram, arroba canal Bang Original. E tem o nosso canal do YouTube, José. Eu boto na tela, é bom reforçar. Já está ali. Isso aí, youtube.com.br. Tudo canal Bang Original, porque evitem as cópias. A gente falou tanto de pirataria, mas evitem as cópias, ok? Ok. E o nosso site, que é a nossa equipe maravilhosa da redação. Beijo pra todo mundo da equipe. Um abração. Dá ponto, canal Bang.com.br. Isso. Aí está tudo lá, né? O Marcelo com as notícias quentes aí de filmes, séries, animes e tudo mais. Porque o Marcelo escreve tudo. Eu nunca vi. Que apareceu escreveu. Que apareceu escreveu. Daqui a pouco vai fazer um dossiê. Olha a equipe. Beleza, tá? E equipe maravilhosa. Tem gente nova. Desce. Tem gente nova. Desce, 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 desce. Olha, Pedro, Alex, Izzy, Priscila. Tem gente nova. Olha lá, a Mayane. Pronto. Mayane Ramos. Entrou aí a Mayane Ramos. Ah, o Josiel falou, ó, tá conhecendo a pessoa nova. Galera, o que quer conhecer? Ok. Nossa, essa foto do Alex é um espetáculo. Você vê o Alex todo... Homem garboso. Cara, enfim. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente vai trazer convidado. Tem o cara que é professor de Karate. Esqueci o nome dele agora. É bem estranho o nome dele. Porque o nome dele é diferente. Mas ele... De Beon. É mais ou menos isso. Só que ele quer vir pra cá pra falar sobre essa parte marcial ser aplicada à cultura pop. E tem muito pra falar. Interessante. Shang-Chi, né, que é o personagem... Enfim. A gente vai falar sobre isso aqui e também vamos trazer aqui, vou tentar, né, trazer a Annaline pra falar sobre a sua experiência com o filme de terror. Eita. Isso dá uma... Eu quero fazer um react dela assistindo os ossos. Por que a gente não tem sorte com apresentadoras do canal Bang serem corajosas pra filme de terror? Porque todas são frouxas. Né? Pois é. Todas são frouxas. Porque Larissa na época era frouxa pra assistir qualquer coisa. Essa daqui, a Annaline também. Sabe? Acho que... Tá, tudo bem. As novas que estão entrando, pode ser que o quadro mude. Que diga, ah, eu assisto filme de terror, não tenho esse medo todo. Então, beleza. Mas a maioria é tudo frouxa. Só os caras que representam aqui, as meninas têm medo de ver filme de terror, véi. Para com isso. Ok. Eu adoro tanto. Poxa. O que? Você gosta? Adoro. Eu também, véi. É massa. Não, não assistindo a entidade sozinho. Sim. Não. Mas beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Essa coisa linda aqui pra encerrar o programa. Olha só. Coisa maravilhosa. Muito bem. É lindo, véi. E o Girl Florento. Um post é desse em casa, né? Você entra em casa de noite, só vê esse olho aí laranja olhando pra você. Ok. A gente encerra com essa imagem maravilhosa aí o seu almoço. Então, semana que vem a gente vai trazer dois convidados aqui. Eu não sei se estarei com o Marcelo, pode ser o Naline e o Marcelo, ou pode ser o Naline, ou a gente... Ou o Adamar também, não sei. É, o Adamar, o Adamar que tá no caso sério lá. É, né? Já deu 15 dias em casa de parar. Dá pra sair, dá pra sair já. Ok, ok. Não tá suspeita não ele, viu, gente? Mas ele tá evitando sair. Tá? Mas agora ele tá de volta aí semana que vem. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo programa. Eu sou o Talesinho. Marcelo Neves. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri